Esse daí é o meu mano DL Máximo, o astro do YouTube. Depois que eu gozar tu vai ralar meu bem. Eu tentei, tu não quis, o mundão girou e hoje eu tô aê. Te evoque pela cidade, agora tu quer me dar mas é na falsidade. Vários falam mal, nós vale o que tem, foda-se essa porra eu vou jogar também. Se concentra na pica vai, se concentra na pica vem, depois que eu gozar tu vai ralar meu bem. Se concentra na pica vai, se concentra na pica vem, depois que eu gozar tu vai ralar meu bem. Se concentra na pica vai, se concentra na pica vem, depois que eu gozar tu vai ralar meu bem. Se concentra na pica vai, se concentra na pica vem, depois que eu gozar tu vai ralar meu bem.